As mina da 17 eu me amarro, as mina do Elipa eu me amarro As mina do Vega eu me amarro, as mina do Edu eu me amarro Se ela transa que nem dança ela forte pra caramba Se ela transa que nem dança ela forte pra caramba Se ela transa que nem dança ela forte pra caramba Tocquechê, 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 tocquechê Toca a sereca dela DJ Paulinho de novo Matelada Aí cê gosta né? Aí cê gosta né? Matelada Matelada Falou As mina da 17 eu me amarro As mina da Elipa eu me amarro As mina do Vega eu me amarro As mina do Edo eu me amarro Se ela transa que nem dança ela Fote pra caralho Fote pra caralho Se ela transa que nem dança ela Fote pra caralho Fote Toca, xereca dela DJ Paul e de novo Matelata, matelata Aí cê gosta, né Aí cê gosta, né Atalata, atalata Atalata, atalata